Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Descomplica Juba, eu sou o João Santos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como tá utilizando, tá? Fazendo a conexão desse fone aqui, o i12, tá galera? Mas antes de começar o vídeo, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, beleza? Vamos direto pro vídeo, vou abrir aqui a caixa galera, o i12 é da linha i, tá? Já testei muitos modelos aqui dessa linha, tá pessoal? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo que eu vou mostrar pra vocês detalhadamente como tá utilizando o fone Já testei muitos modelos, tá galera? Inclusive tenho outros aqui, ó Então tenho bastante propriedade pra falar pra vocês sobre o som de cada modelo, beleza? Tenho outro aqui também, tá galera? Tenho muito fone desse modelo Eu vou abrir aqui a caixa pra mostrar pra vocês, pessoal Aqui dentro ele vem assim, tá bom? Aqui embaixo não tem muita coisa mais, vem apenas um carregador aqui com a entrada light, beleza pessoal? Bem simplesinho Pra conectar, tá galera? Ele vai vir aqui assim nessa caixinha Vocês vão abrir aqui, ó, vocês podem ver, pessoal, o i12 ele é touchscreen também Tá bom galera? Então quando você toca no fone ou quando você abre já a case Ele já dá sinal pra você tá fazendo o pareamento Beleza? Pra conectar esse fone também é bem simples, tá galera? Vocês vão tirar aqui da case, ó Vai tá piscando Esse meu lado aqui, galera, ele não tá piscando, tá ok? Eu acho que aconteceu algum problema com o LED dele devido eu tá utilizando mesmo Tá bom pessoal? Ele não tá piscando Mas eu vou mostrar pra vocês assim mesmo Vai ficar piscando os dois lados, tá bom pessoal? Ele vai ficar piscando apenas quando não tiver pareado Beleza galera? Depois que ele fazer o pareamento, ele já não vai piscar mais, beleza? Pra parear é bem fácil, galera Vou conectar aqui no Android mesmo É o modelo i12, tá bom galera? Vou fazer aqui o pareamento no Bluetooth Ele é touch screen também, galera Assim como o i13 que eu fiz aqui no canal, galera Aqui onde tá esse buraquinho, pessoal É um sensor do fone, tá bom galera? Então pense que você tá usando um i7 mini Que ele tem um botão, ó Vocês podem ver, pessoal Que tem um botãozinho aqui no i7 mini No i12 já não tem Então é praticamente aqui na mesma direção O botão Aqui é um botão Aqui já é touch screen, beleza pessoal? Tá aqui no i12, ó Já pesquisei o Bluetooth i12 Quando ele tiver conectado ele já vai parar de piscar Tá bom galera? Deixa só ele fazer esse aqui o pareamento Não consegui conectar Vou reconectar novamente Pronto Já apareceu isso aqui, pessoal Parear com o i12 Vou apertar ok Podem ver que ele já sumiu Tá bom pessoal? Vou mostrar pra vocês agora aqui alguns truquezinhos do fone Vou colocar aqui numa música Sempre manuseando o fone assim Tá bom galera? Igual eu mostrei pra vocês no i13 Tá bom? Inclusive muito obrigado quem deu like lá no vídeo Vão manuseando ele aqui Já apagou Beleza? Vou colocar uma música aqui galera Ele é touch screen Também como o i12 Vou colocar ele aqui na minha orelha Ele já tá tocando normal Tá bom pessoal? Vocês podem ver aqui que o play Tá tocando Vou dar um pause aqui no fone Beleza? Toquei aqui no touch screen Ele já pausou Vocês podem ver aqui Vou tocar novamente Voltou a tocar a música Beleza galera? É aqui no sensor dele Tá bom pessoal? Onde tá esse buraquinho Dá um toque aqui pessoal Ele vai parar Tá bom? Dá só um toque aqui Pode ver Toquei Ele parou a música Vou dar outro toque aqui no sensor Voltou a música Tá bom galera? Pra vocês estarem passando a música Pessoal é três toques no fone Tá bom? No mesmo sensor galera No lado direito do fone Certo pessoal? No lado direito do fone de vocês Se vocês darem três toques No lado que você bota na orelha direita Beleza galera? Ele vai passar a música Tá ok? Pode ver que tá passando a música Dando três toques Ele vai passando a música Certo? No lado esquerdo galera Você dando três toques Ele vai retroceder a música Pra música anterior Tá certo? Acho que ficou bem explicadinho Vou retomar aqui Lado direito da orelha Onde você bota o fone Três toques Ele vai passar pra próxima música Certo? Lado esquerdo Três toques Vai voltar pra música anterior Certo pessoal? É bem fácil de estar utilizando Tá bom galera? Pra desligar o fone Mesmo esquema Vai segurar aqui no sensor Não, ele já falou Power off Já desligou Tá bom? Não vou colocar o som pessoal Pra não ter direitos autorais Comparado galera Vamos fazer uma pequena comparação Pra vocês aqui O i12 Tá aqui na minha mão O i7 mini Tá bom galera? Se vocês puderem ver aqui O i7 mini Ele já é bem maior Tá galera? É aqui na versão mini Porque eu tenho também Uma versão que é normal Que é do i7 Que eu vou deixar agora aí Pra mostrar pra vocês É esse aí O modelo i7 Ele é maior O case dele é grandão Tá bom galera? Já o case do i12 Deixa eu só pegar aqui na caixa Aqui ó O case do i12 galera Ele é bem pequenininho É mais idêntico Os AirPods original Mesmo da Apple Ele é mais idêntico Do que o i7 mini Tá bom pessoal? Então vocês podem ver a diferença O i7 é toche O i7 mini não é toche Tá ok? Então galera Eu vou falar pra vocês Se vale a pena comprar Já utilizei bastante o fone Tá galera? Como eu falei pra vocês Já utilizei o i7 O i7 mini O i9 O i11 O i12 O i13 Já testei praticamente Toda essa linha Então eu tenho Total Certeza do que eu vou estar falando Pra vocês Galera assim Comparado ao i13 Ele perde o i12 Tá bom? Vou falar porque ele perde Na questão de som O i13 é melhor O que eu fiz lá no vídeo anterior Que era na cor rosa O som do i13 é melhor Eu percebi aqui galera Que no i12 Ele é muito sensível Entendeu? Como assim muito sensível? Tipo aqui no i13 Se tu passar teu dedo assim Tipo sem querer na orelha Ele não reconhece O i12 não Tipo se tu ajeitar aqui Eu percebo que ele já para a música Então no meu ponto de vista Isso é um pouco negativo Sabe pessoal? Já o i13 não Ele já reconhece mais Quando tu passa mesmo aqui No sensor Que tu quer utilizar o fone Ou quer fazer algum Algum manuseio Beleza? O i12 ele já é um pouco sensível Outra coisa que eu não gostei muito galera É o som dele Aqui na parte assim De ambiente externo Se você tiver Num ambiente muito grande Galera O som dele acaba ficando Um pouco baixo Tá? Diferente do i13 Do i13 eu percebi Que ele tem assim Um abafamento de áudio melhor Entendeu? Se você tiver por exemplo Treinando na academia Tu colocar teu fone Tu não escuta O ambiente externo Entendeu? Tu consegue praticamente Ouvir só tua música Com o i12 Eu percebi Que eu ouvia muito barulho Tá bom pessoal? Eu ouvia muito barulho Tipo do som Que tava tocando na academia E o som do meu fone Ficava um pouco baixo Entendeu? Então eu acho que Esse é o ponto negativo Eu digo que também O microfone dele galera Não é o dos melhores Tá? Se você quer Um fone tipo Pra ficar fazendo vídeo Ou live stream Eu digo que Eu não sei Se eu recomendo ou não Se tu for muito exigente O i12 ele não vai te atender Tá bom galera? Compa o i13 Que eu fiz lá no vídeo anterior Que ele é bem melhor Certo? Os pontos positivos galera Eu vou falar agora pra vocês A bateria aqui do i12 Boa tá pessoal? Eu já utilizei na academia Já fiz as entregas Tá? Aqui dos clientes Da JB Import E o fone galera Dura 3, 4 horas Tá bom? Depende também do volume Que você tá utilizando Tá ok? Eu sempre utilizei no máximo Aí dura de 2 a 2 horas e meia Entendeu? E pode fazer mais a recarga Na case tá? Que eu já vou falar pra vocês Sobre a case também E o carregamento E o outro ponto galera É o preço dele Tá bom? João Juba Vale até quanto comprar? Cara Eu recomendo você comprar o i12 Até 65 reais Tá bom galera? Até 60 reais Eu acho que tá valendo Você tá comprando o i12 Mais que isso Eu recomendo você já ir de 13 Beleza? Que é o que eu fiz lá no vídeo anterior E a construção dele Tá galera? Ele encaixa muito bem na orelha Diferente já do i7 mini O i7 mini já tem uma construção Assim mais simples Já o i7 não O i12 já tem uma pegada melhor E encaixa melhor na orelha Beleza pessoal? Vou mostrar agora pra vocês Então tu vai colocar a bateria pra carregar Vou mostrar aqui pra vocês Aqui eu tenho um carregador portátil Só pra mostrar pra vocês Coloquei aqui galera Tá carregando a case de vocês Entendeu? Vocês só vão fazer isso Quando vocês apertarem no botão E ele não acender mais Tá bom galera? Não precisa tá toda hora na tomada Se o fone Se a case tá com carga Pra recarregar os fones de vocês Tá bom? Quando ele estiver carregando Galera Vai ficar aqui ó Vermelho pessoal Vocês podem ver que tá vermelhinho Aqui os dois fones Tá ok? Esse aqui ficou azul Tá dando um pouquinho de mau contato Como eu falei pra vocês Esse lado esquerdo Ele tá um pouquinho ruim Tá ok pessoal? Na questão de uso mesmo Eu deixei cair esse fone Tá ok? Ele vai ficar piscando vermelho aqui Ele tá tentando na verdade Fazer o pareamento Tá pessoal? Deixa eu desligar ele aqui Beleza Então pra botar pra carregar Galera Vocês vão conectar o cabo light aqui Não recomendo você estar utilizando Carregador turbo aqui Tá bom pessoal? Vocês podem estar sobrecarregando Inclusive aqui na parte de trás Do fone Ele dá algumas informações pra vocês Tá bom galera? Tem que ser uma fonte até de 5 volts Se você for botar uma turbo aí É 12, 13 volts Vai danificar a sua case Tá ok galera? E pra saber Como é que eu sei que o meu fone Já tá carregado Vou mostrar aqui pra vocês Quando o fone de vocês Tiverem carregado Galera Logo lá no início Quando ele estiver carregando Ele vai ficar assim Deixa eu ver Eu só encosto ele aqui no imã Quando ele estiver carregando Galera Ele vai ficar os dois vermelhos aqui As duas luzes Elas vão estar vermelhas Entre os fones Quando o fone estiver carregando Ele vai apagar Como tá agora Tá ok galera? Quando tiver as duas luzes vermelhas Entre os fones É porque Ele tá carregando Quando ele apagar As luzes Ele já tá totalmente carregado Você pode tirar o fone E utilizar que a bateria Já tá em 100% Certo pessoal? Não tem muito segredo Quando ela estiver vermelha Os dois lados aqui Como tá agora É que o fone Tá recebendo carga Quando ele desapagar Aqui Quando não aparecer Mais nenhum LED Vou ver se eu apago Aqui a case Quando ele não aparecer Nenhum LED aqui Pessoal Porque ele tá tentando Conectar aqui Tá ok? Quando ele não aparecer Nenhum LED aqui Que ele ficar totalmente Escurinho pessoal É porque os fones Já estão carregados Assim como tá Esse lado esquerdo Beleza pessoal? Então não tem muito segredo Cara Como eu falei pra vocês Compensa comprar o i12 Eu acredito que compensa Até 65 reais Tá bom galera? Tem muito vendedor Que vende sinfonia Por 80, 100 reais Eu digo pra vocês Que não compensa Tá ok pessoal? Até 65, 70 reais Compensa Tá bom galera? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Tá ó O casezinho dele aqui Tem um imo Coisa que já Nos modelos inferiores Não tem É... Tô sem nenhum aqui Pra mostrar pra vocês Mas é isso Tá galera? É um fone legal Se tu encontrar pelo preço Que eu te falei De 60, 65 reais Eu acho que compensa bastante Tá ok galera? Tem uma boa autonomia de bateria O som dele é ok Tá? Não é aquele som top Tá? Quando tu aumenta muito no grave Já dá aquela sentida Que não é um fone premium Tá bom? Mas pra você que quer fazer Um exercício físico Quer treinar sem fio Esse fone é top Tá galera? Vai ter uma ótima autonomia de bateria Vai ter um som ok Vai recarregar Quando tu tiver com bateria na case Tu vai estar podendo utilizar Teu fone Tá? Coisa que com fone com fio Você não ia conseguir Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se inscreva no meu canal Aí Tamo praticamente chegando aí Galera 9.800 inscritos Muito obrigado Fica com Deus Valeu Falou Fui Fui Tchau Tchau Tchau